G de Gato Primeiras leituras É o gato? O que é o que é? Será que você adivinha? Come como um gato Tem orelhas de gato Tem olhos e bigode de gato Rasga o sofá e adora carinho É curioso como um gato É preguiçoso como um gato É trapalhão, brincalhão E até mia como um gato O que é o que é? Tem tudo isso, mas não é gato Ninguém sabe, ninguém adivinha Ora, bola, sabe o que é? A minha gata fiorentina A letra G é de gato De guaraná De girafa De goiaba A letra G é de gelatina Guarda-chuva Grito Gol E tem muito mais E tem muito mais